Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declaro aberta a sessão convocada para entrega da medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann ao senhor Aparício Bandeira Filho, concedida através da resolução legislativa número 1183 de 2023, oriunda do projeto de resolução legislativa número 033 de 2023, de autoria do deputado Rafael. Convido para compor a mesa o nosso primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Pereira, o nosso segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o nosso deputado Roberto Costa, o nosso homenageado de hoje, secretário de Estado da Infraestrutura, Senhora Sinfra, o senhor Aparício Bandeira, representando o governo do Estado, o nosso secretário-chefe da Casa Civil, o senhor Sebastião Madeira, representando o nosso eterno presidente José Sarney, o senhor Fernando Sarney, nosso vice-presidente do TCE, o senhor conselheiro Jorge Pavão Filho, meu querido amigo, o senhor doutor Eduardo Nicolau, procurador de Justiça, nesse ato representando o Ministério Público, o ex-deputado estadual e federal, irmão do homenageado, o senhor César Bandeira. Convido a todos para se postar em posição de respeito para ouvirmos o hino maranhense na interpretação do nosso cantor Guilherme Júnior. Entre o humor das celas celulares, ouviste um dia no espaço azul vibrando, o troal das bombadas, os combates, após o hino festival soando, 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 salve pátria, pátria amada, Maranhão, 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 peço de heróis, hoje visa tens a glória, por nome de nossos avós, hoje visa tens a glória, por nome de nossos avós, por nome de nossos avós. César Bandeira Maranhão, 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 peço de heróis, Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, peço de heróis, Tornume nossos avós, Tornume nossos avós, Tornume nossos avós. Reprimiste o Flamengo aventureiro, Salve pátria, pátria amada, Maranhão, 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 peço de heróis, hoje visa tens a glória, por nome de nossos avós, hoje visa tens a glória, por nome de nossos avós, Tornume nossos avós. Eu esqueci de concluir a composição da mesa, vocês vão me desculpar. Eu convido o senhor desembargador, Dr. José Luiz Oliveira, Corregedor-Geral de Justiça, nesse ato representando o Tribunal de Justiça, o desembargador José Ribamar, Afróis Sobrinho. Peço perdão porque pulei aqui a nominata. Assistiremos a seguir um vídeo mostrando a trajetória profissional do homenageado. Aparício Bandeira nasceu no município de Vitorino Freire, no Maranhão. É engenheiro civil. Formado pela antiga Escola de Engenharia do Maranhão, iniciou sua carreira profissional em 1981 como diretor técnico da Construtora Bandeira. Em 1982, entrou para o Serviço Público do Governo do Estado do Maranhão como engenheiro civil. Nascida em uma família de políticos, com o tio prefeito e um irmão deputado estadual e federal, Aparício também se interessou pela política, o que levou a ser prefeito de sua querida terra, Vitorino Freire, no período de mil novecentos e oitenta e nove a mil novecentos e noventa e dois. Em sua vasta carreira profissional, Aparício Bandeira acumula experiências como Superintendente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento no Maranhão e no Piauí, Gerente de Estado em Pedreiras, Diretor de Operações e Manutenção da CAEMA, Secretário Adjunto e Secretário da CINFRA, Secretário de Obras em Barreirinhas e, novamente, Secretário da CINFRA. Em dois mil e vinte, foi trabalhar como assessor do então vice-governador do Estado, Carlos Brandão, Fortalecendo uma amizade pessoal e profissional iniciada nos anos mil novecentos e noventa. Atualmente, Aparício Bandeira exerce o cargo de Secretário de Estado da Infraestrutura, onde, desde dois mil e vinte e dois, tem ajudado a fortalecer a infraestrutura do nosso Moranhão, tocando centenas de obras espalhadas por todos os municípios do Estado. Entre as grandes realizações está o programa de trezentas obras em cem dias. Hoje, Aparício Bandeira obtém da Assembleia Legislativa do Estado um grande reconhecimento com os seus trinta e cinco anos de vida pública no Moranhão, nas quatro esferas, Municipal, Estadual, Federal e Autárquica. Parabéns! Concedo a palavra ao deputado Rafael, autor da proposição. Enquanto o deputado Rafael se desloque, eu quero aproveitar e registrar a presença honrosa e agradecer da senhora Luzia Joaquim, secretária de Estado, chefe do Gabinete do Governador, do senhor Ítalo Augusto, subsecretário da CINFRA, do senhor Vinícius Ferro, secretário de Planejamento e Orçamento, do senhor Nan Souza, presidente da Associação de Ex-Deputados, do senhor Fábio Braga, ex-deputado estadual dessa casa. Sintam-se todos abraçados. É uma honra tê-los conosco, senhores ex-deputados que estão na sua casa. O senhor Fabiano Vieira da Silva, ex-deputado estadual. O senhor Francisco Leda, secretário adjunto da CINFRA. O senhor Júnior Viana, subsecretário da Casa Civil. O senhor Benedito Buzá, ex-deputado estadual e membro da Academia Maranhense de Letras. O senhor desembargador do Tribunal de Justiça, doutor Marcelino Chaves Everto. É um prazer estar aqui conosco. O senhor Leães Brandão, secretário de Estado Extraordinário de Assuntos Municipalistas, fazendo um grande trabalho pelo Maranhão, Orleães. Obrigada. O senhor Cláudio Azevedo, vice-presidente da FIEMA. Esse grande amigo sempre está aqui conosco. O senhor José Henrique Brandão. É difícil estar por aqui, viu, Aparece? É uma honra tê-lo conosco, viu? Muito feliz por estar aqui com a gente. O senhor Cláudio Azevedo, já falei, presidente da FIEMA. O senhor José Leandro Maciel, ex-prefeito de Vitorino Freire. Nosso amigo doutor Luiz Fernando, secretário-geral de Governadoria. senhor Estênio Rezende, ex-deputado estadual. Senhor Cristóvão, ex-deputado estadual. E senhor Fred Campos, que está aqui conosco, nosso grande amigo. Não posso fazer campanha, Fred. Boa sorte lá no Passo, na torcida. Registrar e agradecer a presença dos nossos queridos deputados estaduais. Hoje nós temos aqui, embora seja sexta-feira, todo mundo em campanha, a París, mas é com grande alegria que nós registramos aqui a presença da casa. Está com muitos deputados. Deputado Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Cláudio Cunha, Cláudio Cunha, Florêncio Neto, Júlio Mendonça, Neto Evangelista, Roberto Costa, Jota Pinto, Fred Maia, Rafael. Muito bom ter os nossos deputados. Os demais, muitos se justificaram por conta das agendas políticas que nós estamos em pleno período eleitoral. Quero registrar e agradecer a presença do nosso querido Costa Ferreira, ex-deputado federal, nosso amigo, que também está aqui conosco. O nosso querido Joaquim Ayke, o ex-deputado estadual, que está aqui conosco. E a gente vai citando no decorrer da sessão. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Vamos passar a palavra ao Rafael, deputado Rafael, com a palavra. Bom dia, senhora presidente. Queria primeiro inicialmente cumprimentar aqui a mesa, deputado Antônio Pereira, deputado Roberto Costa, primeiro e segundo secretário da nossa casa. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário-chefe da Casa Civil. Vocês podem observar que o governo tem muito secretário, mas secretário-chefe só tem o Madeira. que está ali, nosso secretário-chefe de Madeira. Senhor Fernando Sarney, aqui representando o presidente Sarney, presidente da TV Mirante, que a gente agradece aqui a presença. Senhor desembargador José Luiz Oliveira, corrigedor-geral de Justiça, nesse ato aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Frois. Obrigado pela presença. Senhor João Jorge Pavão, vice-presidente do Tribunal de Contas. Doutor Eduardo Nicolau, representando aqui a nossa Procuradoria de Justiça. Senhor César Bandeira, ex-deputado estadual e federal, que eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo hoje. E, principalmente, hoje aqui o nosso homenageado, nosso secretário Aparício Bandeira. Quando eu tive a decisão de fazer essa homenagem, eu gostaria de homenagear, além de um homem público que o nosso Estado tem reconhecido, e esse plenário lotado fala por si só a grande referência, o grande trabalho do senhor secretário Aparício, quis, acima de tudo, também homenagear um colega de profissão, um engenheiro civil que trabalhou muito como engenheiro, como homem público e que teve resultados, assim, expressivos. A prova é de que, hoje, Jair, no auge da sua experiência, ainda conduz com maestria e infraestrutura do nosso Estado, um Estado continental desafiador e que merece todas as nossas homenagens. Aparício, por onde passa, é muito querido. Esse plenário fala por si só. Já fiz aqui, nos meus dez anos como deputado, várias homenagens, mas nenhuma delas, Aparício, teve um plenário tão lotado aqui e representativo. Então, isso é a prova de quanto o senhor é querido nesse Estado. Então, fico muito feliz de ter acertado no meu homenageado, porque, de fato, os homens públicos do Maranhão, principalmente aqueles que buscam a eficiência sempre constante do serviço público, eles precisam ser referenciados. A política, ela precisa constantemente ser aperfeiçoada, ser melhorada. E quando a gente encontra um ser político, técnico e eficiente, nós temos que preservá-lo. E que o governador Carlos Brandão fez foi, de verdade, um acerto. Porque Aparício tem a competência técnica e a habilidade política que muitos nossos líderes precisam ter. Aparício deixou de ser candidato de alguns anos, infelizmente, porque poderia ainda ser prefeito, parlamentar, mas preferiu realmente a engenharia, que é, obviamente, a paixão da sua vida, como é a minha também. Mas, repito, Aparício, hoje a Assembleia te homenageia, com a medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann, que ela é concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais, ou ainda, aos que proporcionarem algum feito considerado notório e foram considerados merecedores do recebimento desta comenda. Não preciso nem citar aqui tantos feitos notórios e tanto bem que você já fez ao nosso Estado. Inclusive, Manuel Beckmann dá nome ao nosso plenário. Este plenário que nós estamos chama-se Plenário Manuel Beckmann. Aparício Bandeira tem aqui um histórico, mas não preciso lê-lo, pois este vídeo já demonstrou aqui toda a sua trajetória de gestão pública, de homem público, de pai exemplar, de avô, que tem só uma coisa que tira Aparício do trabalho, são os netos. Aí não dá para competir. Quando chega um chamado do neto, aí o secretário vira avô e aí realmente não dê como a gente competir com isso. E nem é o nosso objetivo. Mas, Aparício, meu amigo, fica aqui a homenagem sincera de seu amigo, seu colega de profissão, de um admirador seu. Porque, como falei no início, é muito importante... Desculpa ao nosso diretor aqui, sempre atento. O nosso plenário é o Najib Ica, que é o Palácio Manuel Beckmann. É porque eu estou meio afastado aqui da Assembleia, a gente até destreina, né? E fez aqui a gente interromper nossa rotina na cidade. Mas, meu amigo Aparício, sinta-se homenageado pelos 42 deputados dessa casa. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você reunir 11 deputados no plenário numa sexta-feira de manhã é digno de muito trabalho e de muito carinho. Que Deus te abençoe com vida longa e muita saúde. Muito obrigado a todos. Continuando os registros das presenças e agradecendo. Quero registrar o senhor Zé Orlando, ex-deputado estadual. Ali Maluf, ex-secretário de Estado, obrigado por estarem aqui conosco. Quero passar a fala ao deputado Neto Evangelista, autor do requerimento para a realização dessa sessão solene. Rafael também já está querendo tirar o pé da casa, né? Eu não posso fazer campanha, Rafael. Mas vai dar certo. Senhora Presidente, deputado Iracema, deputados Antônio Pereira, primeiro secretário, deputado Roberto, segundo secretário desta casa, nosso homenageado de hoje, secretário Aparício Bandeira, nosso chefe da Casa Civil, meu companheiro Madeira. Senhora Presidente, nosso procurador, eterno procurador-geral de Justiça do nosso Estado, Eduardo Nicolau. Cumprimentar meu amigo Fernando Sarney, desembargador, corregedor do nosso Tribunal de Justiça, desembargador Zé Luiz, conselheiro Pavão, do Tribunal de Contas aqui representando, eterno deputado César Bandeira, presente aqui, demais colegas, deputados que estão presentes. Eu tive a grata satisfação, Aparício, de como nosso colega Rafael já está treinando para não estar na Assembleia a partir do próximo ano. Ele teve que se licenciar agora, por uma decisão pessoal e política, e eu tive a grata satisfação de ter que fazer o requerimento para que a Assembleia pudesse marcar a data de hoje para ali homenagear. Homenagear, como já bem disse Rafael aqui, uma pessoa que já homenageia o nosso Estado do Maranhão desde quando iniciou a sua vida pública aqui no nosso Estado. A Presidente Iracema falou, o deputado Rafael falou sobre a questão da presença dos deputados, Aparício, hoje aqui na Assembleia Legislativa. E é tão interessante, porque dia de semana, com sessão solene, o deputado autor do requerimento, que assim, a casa aprova, mas ali é uma coisa muito pessoal também do parlamentar que apresenta o pedido de homenagem. E aí, dia de terça, quarta e quinta, que tem sessão ordinária e em seguida sessão solene, o autor do requerimento fica pedindo para um ou outro deputado da paz, fica porque não dá para me presidir e discursar da tribuna, fica pelo menos dois no plenário. E na sexta-feira, em período pré-eleitoral, já não cestou, tem onze deputados aqui presentes. Então, a casa mostra, de fato, o respeito que tem por vossa excelência. Foi aprovado por unanimidade, não houve discussão da base e da oposição, porque vossa excelência, de fato, por onde passou, tem sido unanimidade. Eu podia relatar aqui todos os feitos de vossa excelência pelo estado do Maranhão. Mas vou me restringir a rememorar quando eu tinha 18 anos de idade e vossa excelência estava na CAEMA. E eu ali já, eu fiquei só em dúvida, porque eu vi que quando o senhor foi prefeito de Vitorino, já era careca. Eu fiquei impressionado, assim, qual é a idade que a Parísio tem hoje, né? Porque a história da engenharia e das obras públicas no estado do Maranhão, ela se confunde com a sua. Porque você, por onde passou, deixou o seu legado de serviço público bem prestado para o estado do Maranhão. O governador Carlos Brandão acerta em cheio quando lhe coloca como secretário de infraestrutura do nosso estado. E aí eu rememoro, quando vossa excelência estava na CAEMA, como diretor na CAEMA, e eu com 18 anos militava ali junto com Madeira no PSDB, era da juventude do partido, e já querendo fazer política, andando nos bairros de São Luís. Hã? Abre a porta, senhor. Me lembro que, numa das comunidades que eu andava, no bairro do Sol e Mar, eu andando por lá, a população procurou e falou, pai, você não consegue ajeitar o poço aqui da gente, a bomba está com problema. Eu falei, rapaz, eu vou atrás desse negócio. Aí lembro que liguei para meu saudoso pai e falei, meu pai, onde é que a gente consegue arranjar para consertar o poço dessa comunidade? São 400 residências. Ele tem uma pessoa que resolve isso rápido, né? Quem é? Aparício Bandeira. Vai lá na CAEMA e eu fui lá. Cheguei lá, encontro a Aparício, meus cabelos bem pretos, na época, mas a Aparício já careca, né? Encontro a Aparício, falo da situação, sabe de coisa imediata? Quando a pessoa tem senso de responsabilidade para com o próximo, quando foi no outro dia a bomba estava lá no poço funcionando, até hoje eu faço o usufruto dos ossos daquela região por causa daquela bomba que o senhor me deu. E é verdade, eu estive lá umas duas semanas atrás, e o presidente da associação pediu para falar e falou, olha, a gente tem um débito, desse jeito, a gente tem um débito com você, deputado Neto, porque você adotou esta comunidade na questão da água, eu falei, então, vocês têm débito com duas pessoas, comigo e com o eterno Aparício Bandeira, pelo seu serviço prestado aqui nessa comunidade. Portanto, Aparício, eu me sinto verdadeiramente feliz por lembrar dessas histórias e por ver que o Maranhão lhe reconhece, através dos seus representantes públicos aqui, legitimamente eleitos, com a medalha, a maior honraria da Casa Legislativa do Estado do Maranhão, a medalha Manoel Beckmann. Parabéns. Parabéns, rapaz. Quero aproveitar e registrar a presença também do ex-deputado Fabiano Vieira da Silva. Eu deixei por último esse registro, e antes da fala do deputado Roberto Costa, que eu vou passar a fala ao deputado Roberto Costa, nosso segundo secretário, para registrar, doutor Aparício, uma pessoa que o deputado Roberto disse que deixou de viajar hoje para pedir voto lá em Bacabal, porque quem tem moral com ele não é o senhor. Eu vou contar o segredo aqui para todo mundo. Quem tem moral com ele é a senhora, que eu vou acabar de registrar, a Maria Goretti Bandeira, esposa do nosso homenageado. Bom dia a todos. A mesa já foi saudada aqui, então, nosso querido ex-deputado César Bandeira, nosso querido conselheiro e ex-deputado Jorge Pavão, nosso desembargador José Luiz, nosso querido amigo também, doutor Fernando Sarney, que representa uma figura marcante do nosso Estado, nosso querido presidente Sarney, e que, se não fosse a indisposição que ele tivesse hoje, com certeza, porque ontem nós estávamos com ele, e ele dizia que viria hoje para casa, exatamente para prestigiar o carinho que ele tem, assim, imenso, pelo nosso homenageado de hoje. Então, Fernando, leve as nossas mensagens para o presidente Sarney, que hoje ele continua sempre fazendo falta nessa casa. É uma alegria muito grande quando a gente tem a presença dele. Saudar a nossa presidente, Irassema Vale, essa mulher guerreira que tem comandado o poder legislativo. Saudar o nosso querido Eduardo Nicolau, procurador, e nosso eterno procurador-geral, porque quem é rei nunca perde a majestade, doutor Eduardo. Nosso chefe da Casa Civil, Sebastião Bandeira, meu querido primeiro secretário, Antônio Pereira. Eu não poderia deixar realmente de falar e seguir na orientação do doutor Fernando Sarney, serei o mais breve possível. Mas poderia, não poderia deixar de dar uma palavra em relação a esse momento que vivemos hoje, aqui nesta casa. Primeiro, pela sua homenagem importante, que é a maior condecoração do poder legislativo do Maranhão, a medalha Manoel Beckmann, que, muito especialmente, o nosso deputado Rafael Leitua fez a indicação. O deputado Neto também já usou a palavra. Mas esse é um sentimento de gratidão, não apenas do poder legislativo. Ele é um sentimento de gratidão por todo o povo do Maranhão. Porque aqui, na verdade, nós representamos o sentimento do povo. E esta indicação, para mim, está aqui a Milena, filha também do nosso homenageado, Amanda, está aqui também a Tatiana, que é cunhada, e está aqui a minha amiga Gorete, viu? É porque a Gorete, eu sempre digo que ela é uma mulher do mundo, conhecedora de, eu acho que já centenas de países. E eu, quando preciso fazer alguma viagem, a Gorete é que me socorre com as orientações. E a gente tem um carinho muito grande por ela e um respeito muito grande pela presença do Aparício hoje na Assembleia. Porque não é surpresa para ninguém, aqui está o nosso secretário de governo, mas aqui tem pessoas que fazem parte, há muitos anos, da história do Aparício. O Aparício, ele conseguiu ser, ter um envolvimento político, ter um envolvimento administrativo com o Estado, e é uma das poucas pessoas no Maranhão que conseguiu ter o respeito de todos, se aproximando de uma unanimidade. Por todos os cargos públicos, às vezes o cargo público, ele aproxima das pessoas, aproxima dos municípios, aproxima das regiões, aproxima das brigas políticas, das brigas políticas, mas são poucas as pessoas que conseguem garantir o respeito, às vezes, de todas as alas. E o Aparício, por onde ele passou? O Aparício, ele é uma pessoa querida por todos os lugares que ele trabalhou. Então, a gente fica muito feliz, porque, além de contribuir de forma direta para o desenvolvimento do Estado, o Aparício sempre foi o homem que construiu as amizades, e sempre teve um papel e uma posição de muita responsabilidade, sempre colocando, por mais interesse que tenhamos político, mas o Aparício sempre foi um técnico que sempre priorizou o melhor para o Estado. E isso é por isso que ele tem hoje a admiração, tem hoje o respeito, não apenas da Assembleia, mas, como eu disse, de todo o Maranhão. Então, nós ficamos muito felizes aqui de ter os amigos do Aparício, estou vendo aqui pessoas, do seu convívio diário, do seu convívio de caminhadas, porque o Aparício é um homem que, se quiser encontrar o Aparício, vai quatro e meia da manhã na Avenida Litorânea. O homem já está dando as suas caminhadas aqui com muitos amigos que estão aqui presentes. Esse é o Aparício que tem, é um homem que é envolvido com o seu trabalho, é um homem disposto sempre a procurar uma solução para os problemas que estão na sua responsabilidade. E a gente fica muito feliz, Aparício, de ter você aqui hoje, fazendo essa homenagem, porque você é extremamente merecedor dessa homenagem. Extremamente. Porque a sua história, a sua vida, é de dedicação ao Estado e ao povo do Maranhão. Então, parabéns. Estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui. Concedo a palavra ainda ao doutor Sebastião Madeira. Aproveito para registrar a presença do nosso querido amigo Zé Jorge, ex-deputado estadual dessa Casa. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa no nome da Presidente da Assembleia e dizer que até eu já esqueci esse doutor. Só ela que ainda lembra, né? Mas, gente, é uma homenagem justíssima. Parabenizo o deputado Rafael pela lembrança e o deputado Neto Evangelista pela solicitação de marcação dessa audiência. dessa sessão. O Aparício. Uma pessoa que é muito fácil falar sobre ele. Porque, por onde ele passa, ele foi espalhando gentileza, cortesia, boa vontade. vocês imaginem que, numa sessão dessa, eu fiquei até preocupado quando eu vi o time de frente do Palácio. A Luzia, o Luiz Fernando, a Caciele, o Júnior. Gente, quem ficou tomando conta da lojinha, eles não entenderam. Que lojinha? Eu digo o Palácio. Vocês abandonaram. é uma prova do seu prestígio e da amizade que ele tem, além de tantas autoridades, deputados, ex-deputados, desembargadores aqui. Vocês imaginem o secretário de infraestrutura, que é o homem que domina o asfalto. com 217 prefeitos do Maranhão, ávidos por asfalto para poder ganhar a eleição. E ele conversa com todo mundo e ele faz igual o Lula. Outro dia, eu estava em Fortaleza e alguém disse, só tem uma coisa que eu não concordo com o Lula. Eu disse, o quê? Ele mente demais. Eu digo, está aí como você está enganado. É a maior qualidade dele. Aí o cara não entendeu. Eu digo, porque ele espalha esperança. Esperança. Todo político tem que espalhar esperança. E esperança vai mentir a longo prazo, a não ser que se concretize para virar verdade. Assim faz o Aparício. Ele espalha esperança de asfalto. O que dá certo vira verdade, não é, Aparício? O que não dá certo é porque não dava mesmo. Mas dizem que é melhor uma esperança tarde que um desengano cedo. Enquanto o cidadão vai tendo esperança, vai fazendo a campanha e às vezes até dá certo e ganha. Então, eu tenho também a maior estima pelo Aparício. O governador só não está aqui porque agora está em Rondônia. Em Rondônia, não é, Luzia? Está em Rondônia, numa reunião de governadores da Amazônia. mas ele deixa sempre, para desgosto do Aparício, a última reunião do Brandão, do governador Brandão, é com a Aparício. Aí o pobre chega lá 8 horas, sai 2 horas da manhã. Repassando, obra por obra, em todo o Estado. Mas, Aparício, receba também o nosso abraço e tenha certeza que, além de ser um amigo, eu também sou seu fã. Muito obrigado. A medalha Manoel Beckmann é o símbolo do reconhecimento por serviços relevantes prestados ao povo do Maranhão. Hoje, ao concedê-la ao engenheiro Aparício Bandeira, celebramos sua trajetória profissional e também seu comprometimento incansável com o desenvolvimento do nosso Estado. Aparício Bandeira tem desempenhado um papel importante na transformação da infraestrutura do Estado do Maranhão. Sob sua liderança, à frente da CINFRA, vimos projetos fundamentais saírem do papel e se tornarem realidade, impactando diretamente a vida de milhares de maranhenses. As estradas da Baixada, estrada do leste do Maranhão, a ponte sobre o rio Preguiças e tantas outras obras. Obras de mobilidade urbana, de saneamento, construção e reforma de estradas, equipamentos públicos, são apenas alguns exemplos do legado que o seu trabalho deixa para o nosso Estado. Mas, mais do que números e obras, nosso amigo Aparício Bandeira é reconhecido por sua dedicação ao trabalho e ao povo do Maranhão, por sua ética e por sua capacidade técnica. Sua visão estratégica e sua habilidade em gerir projetos complexos têm sido fundamentais para que o Maranhão continue avançando, enfrentando desafios e promovendo um crescimento sustentável. Secretário Aparício, o senhor que, entre outras funções públicas, já foi prefeito, como eu fui, de Vitorino Freire, já esteve à frente de tantos desafios, atualmente recebe mais um do nosso governador, Carlos Brandão, que é um governador que tem um ritmo incansável. Só aqueles mais próximos sabem o tanto que o nosso governador trabalha. Amanhece trabalhando, anoitece trabalhando e o senhor acompanha esse ritmo frenético, com toda a energia, com toda a disposição. nós podemos afirmar que o senhor tem feito um grande trabalho. Hoje, ao receber esta honraria, o senhor entra para um seleto grupo de personalidades, que contribuíram de maneira significativa para o progresso do Estado do Maranhão. Sua trajetória de vida, marcada por dedicação e compromisso, é um exemplo para todos nós. Seu trabalho reflete o espírito do serviço público que tanto valorizamos e que é essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, quero expressar a nossa profunda gratidão por seu trabalho, sua dedicação ao nosso Estado e ao nosso povo maranhense. Que essa homenagem sirva não apenas como reconhecimento pelo que já foi realizado, mas também como incentivo para que o senhor continue a atuar com o mesmo empenho, com a mesma paixão em prol do nosso Estado, do nosso Maranhão. Gostaria de agradecer aos nossos deputados Rafael e Neto Evangelista, pela proposição desta homenagem, Rafael e Neto Evangelista, pela proposição desta homenagem e agradecer aos demais deputados que apoiaram por unanimidade essa condecoração. Senhor Aparício Bandeira, receba esta medalha com o nosso mais sincero reconhecimento e admiração. que seu exemplo inspire a todos nós a continuar trabalhando por um Maranhão cada vez melhor. Muito obrigada. E continua chegando deputados, viu? Quero registrar e agradecer a presença da nossa querida deputada Micalda do nosso querido deputado doutor Inglésio. Para prestigiar aqui, eu estou dizendo para ele, meus deputados, que a sessão está muito prestigiada. Sexta-feira, em campanha, todo mundo vindo, correndo para ali para prestigiar, viu, doutor Aparício? E, nesse momento, faremos a entrega da medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann, o senhor Aparício Bandeira Filho, homenageado desta sessão solente. Neto e Rafael. O senhor Aparício O senhor Aparício senhores deputados presentes, se quiserem vir fazer parte da foto, por favor. O senhor Aparício 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 Quero aqui citar a mesa do deputado estadual por dois mandatos e quatro mandatos de federal, César Bandeira, o meu amigo ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Jorge Pavão, desembargador Zé Luiz Almeida, de quem sou ligado por duas maneiras, além de ser meu primo e meu amigo. E hoje aqui está representando o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que é também corregedor. Doutor Fernando Sarney, presidente do Sistema Mirante, aqui representando o presidente Sarney, que não pôde comparecer e justificou e pediu que o seu filho Fernando o representasse. Deputado Roberto Costa, segundo secretário da mesa, meu amigo. Deputado Iracema Vale, presidente, que eu tenho também a honra de ser amigo. Meu amigo também Antônio Pereira, primeiro secretário da mesa, secretário da Casa Civil, Sebastião Madeira, ex-deputado, ex-prefeito de Imperatriz. E meu amigo de longas datas, do tempo de maristas, e até hoje eu concebo essa amizade, que é o meu amigo Eduardo Jorge Rila e Nicolau. Não é isso o nome completo? É extremamente difícil expressar com palavras os sentimentos que me envolvem nessa oportunidade. Um misto de emoção, recordação de vida e imensa gratidão justificam essa dificuldade. Eu quero aqui interromper, eu fui injusto, eu quero cumprimentar a todos e agradecer a presença de todos que estão aqui também. Ao tempo que exigem de mim uma manifestação sincera e proferida de coração, reproduzo nesse momento palavras do meu coração. Nasci em Vitorino Freire, minha cidade natal, que tanto me honra, por qual fui prefeito quatro anos, de uma família simples, mas composta de pessoas extremamente compromissadas com a cidade e com Maranhão. Estive desde criança, diante de movimentos políticos de compromisso inabalável, que cotidianamente a minha mãe me transmitia. De si mesmo e da memória de meu pai, que eu perdi ainda muito novo, muito cedo. E de meus irmãos mais velhos que souberam, todos me dão exemplo de responsabilidade, dedicação, entusiasmo para enfrentar desafios e vencê-los. Tive a oportunidade e privilégio, senhoras e senhores, de estudar em São Luís, aliás, comecei a estudar em Vitorino Freire, depois prossegui em São Luís, como também estudei em Brasília por uma oportunidade, frequentando escolas de qualidade. O meu desafio de construir oportunidade para melhorar a vida do meu seco-terrâneo me vocacionário para engenharia e foi na valorosa Escola de Engenharia do Maranhão que me tornei engenheiro civil em 1981. Em tempo não muito distante da minha formatura, eu já me vi e dedicava ao trabalho como empresário da Constituição Civil, que foi meu primeiro emprego. Atividade política exercida em paralelo fez com que meus conterrâneos me honrassem com o cargo de prefeito de Vitorino no período de 89 a 92. A vivência política, além de sensibilizar e me aproximar dos interesses da sociedade, me levou a aceitar e frequentar outros desafios no âmbito da gestão pública federal e estadual. Exerci os cargos de superintendente da CONAB, quanto a Companhia Nacional de Abastecimento do Estado do Maranhão e Piauí. De secretário de Estado, gerente regional de Pedreiras, diretor de Operação e Manutenção da CAEMA, de secretário adjunto de obras civis e depois também como secretário de Infraestrutura, ainda no governo de Roseana. Essa toda a trajetória me manteve me manteve o vitorinense simples, conciliador, dedicado ao trabalho, à família, aos amigos e sempre colocando os interesses públicos à frente de qualquer outro. Atribuo a generosidade dos ilustres deputados Rafael e Neto Evangelista, que com a aprovação do doutor plenário dessa Assembleia, a concessão da medalha do mérito legislativo Manel Beckmann, a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo. Esta comenda será sempre presente no meu coração e no meu acervo de vida pública, emoldurada com toda a minha gratidão aos maranhenses, representada pelos integrantes dessa Casa. Faço um agradecimento especial à deputada Irassema Valle, presidente dessa Casa, aliás, a primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Extensivo aos senhores deputados e deputadas que integram esse valoroso poder. Agradeço ao excelentíssimo governador Carlos Brandão a confiança e o apoio que dele recebo integrando o seu secretariado. a todos os amigos, amigos secretários e secretárias de Estado, assim como dirigentes de entidade integrante do governo estadual pela união e cooperação que dedicam ao nosso trabalho na Secretaria de Infraestrutura. O meu agradecimento especial a todos os servidores e colaboradores da Secretaria de Estado de Infraestrutura que, com zelo, competência e muita responsabilidade, me ajudam diariamente a caminhar na direção do alcance dos objetivos estabelecidos pelo nosso governador e líder, Carlos Brandão, no seu plano de governo. Por último, reiteiro a Deus a minha gratidão pela família que colocou na minha vida. A minha esposa Gorete, as minhas filhas Milena e Amanda, aos meus netos Luiz Felipe, Isabel e Laura, que me proporcionam amor incondicional e compreensão. Sobretudo, nos momentos difíceis, o aconchego de um lar abençoado e, principalmente, a alegria de viver com saúde, paz e tranquilidade. Obrigado a todos que aqui se fazem presente e àqueles que, em possibilidade, de aqui estarem, me cumprimentarem por mensagem e telefondemas. recebam todos e todas o meu abraço afetuoso e a eterna gratidão. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e o nosso homenageado estará e à disposição para os cumprimentos. Obrigado.